Cripto Mines Brasil, bom, se você entrou nesse vídeo, tu quer saber aí se a Cripto Mines Brasil é confiável, se realmente funciona, né, adquirir aí a Cripto Mines Brasil e eu vou te falar tudinho sobre a Cripto Mines Brasil, se funciona, se é seguro realmente, vou te explicar mais, né, sobre esse mercado de mineração de criptomoedas e você pode ser um total iniciante e ficar nesse vídeo, que eu quero te relatar coisas que eles não te falam em outro vídeo e pode aí te ajudar, inclusive também eu preciso te dar um alerta bem importante, então fica comigo aí. A Cripto Mines Brasil, será que funciona? Bom, pessoal, eu faço parte de um grupo onde nós testamos tudo, tá, literalmente, do mercado financeiro. Primeiro eu preciso te dizer que sim, tá, esse mercado é muito bom, mas também você pode perder e muito. Você tem que ter inteligência emocional e talvez tu fique se perguntando o que que eu tô querendo dizer com isso, pessoal. O mercado financeiro, a criptomoeda, eles têm um algoritmo por trás, têm uma inteligência artificial, então pensa comigo, se você é daquele time que acha que se você tiver sorte você vai ganhar sempre, não é assim, porque esse mercado não depende de sorte ou azar, depende de inteligência emocional, tá, e de você principalmente gerenciar a sua banca. Com a Cripto Mines Brasil, bom, antes de eu continuar só vou te dar um aviso, porque muita gente não tem paciência de ficar até o final do vídeo, o alerta, na verdade. O que que acontece? Como a Cripto Mines Brasil tem ajudado muita gente aí a ter renda extra e até uma renda principal, tem sites enganosos, tá, aí divulgando a Cripto Mines Brasil como se fosse a oficial e não é, então isso você tem que tomar cuidado sim, tá. Eu tô deixando o link da Cripto Mines Brasil oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, mas deixa eu te falar mais então sobre opções binárias, né, mineração de criptomoedas, então pode sim ser uma mudança na sua vida, mas o que que você precisa entender? Você não tem como bater de frente, né, com padrões, inteligência artificial, como você queira chamar, né, com algoritmos, então tenha em mente que tem que ter algo a seu favor. Nesse caso aqui, eu tô te falando, né, da Cripto Mines Brasil, que são planos mensais, tá, com máquinas aí, aqui na página tu vai entender melhor, tá, tem coisa que eu não posso falar no vídeo que eles tiram o vídeo do ar, mas o que eu posso te dizer é que você pode sim ganhar até 2.500 com cada máquina, tá, vai ficar instalado na nuvem. Tem outra dica importante, né, você vai escolher a melhor opção, é planos mensais, mas eles te dão suporte, tem equipe de especialista pra te ajudar, então é diferenciado, tá? A Cripto Mines Brasil sim vai te ajudar a entrar nesse mundo, você pode ser um total iniciante, mas você tem que ter em mente que você tem que aprender a gerenciar a banca e ter algo a seu favor, né, como a Cripto Mines Brasil, que realmente é algo importante. De novo, tome cuidado com sites enganosos, tá, tem que ser site oficial. Bom, nesse caso aqui da Cripto Mines Brasil, você vai optar por um plano, como eu disse, quanto mais máquinas ali você tiver, mais você tem oportunidade de ganhar, e eles te dão, inclusive, ali, uma análise detalhada dos lucros, tá? Então eu vou deixar o link oficial da Cripto Mines Brasil na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!